Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos trazer aí pra vocês o Batman Forever, a versão de arcade, eu não sei, mas provavelmente deve ter versões para videogames, tá? Tava fuçando aqui nos jogos de arcade, tem uma coleção aqui e achei Batman Forever, vamos fazer um gameplay aqui pra ver o que que vai sair, bom aí que vocês estão vendo aquelas aberturas, ali winners don't use drugs, muito comum nos arcades dos anos 90, vamos lá, aqui ele está silencioso mesmo, ele está sem som, não sei se isso é típico do arcade ou se, não sei por que motivo, está sem som, tá? Não sei se algum problema aqui, mas o problema eu acho que não deve ser não e logo na intro aqui eu já gostei da apresentação aqui, já gostei da apresentação aqui, vamos ver qual vai ser do jogo jogar aí uns 15 ou 20 minutinhos aqui pra gente ver como que é o jogo tá aqui, Batman Forever e aqui, aquele jeitão clássico aqui, né? Coloca a ficha bom, estou vendo aqui pela primeira vez essa imagem tem ali um tutorial um pouco rapidão ali vamos ver aqui, ah, eu posso escolher entre o Batman e o Robin vamos de Batman, vamos escolher o protagonista agora eu não sei por que cargas d'águas ele apareceu aqui será que sem querer eu acabei apertando pro player 2 jogar também? Eu acho que foi isso, hein? eu acho que foi isso, vamos descobrir só que ele está sem som, não sei por que motivo é, eu acho que é algum problema mesmo na ROM aqui, é, e eu acabei fazendo aquela bobagem mesmo ali de a gente vai ter que alterar os botões aqui, né? Porque ah, ele está configurado aqui no então vou dar um pause pra configurar os botões então pessoal, consegui configurar os botões aqui vamos ver aqui, vamos ver aqui, tal beleza, então está aqui já voltou configurei os botões agora de uma maneira que eu posso jogar mais tranquilamente e é assim mesmo pessoal, não tem o som aqui, tá? se você estiver sentindo falta do som aí deve ser algum problema aqui na emulação eu acho no começo eu até achei que tem alguns jogos de arcades que ele na introdução ele fica em silêncio mesmo, depois que você coloca a ficha daí ele, ele, o som fica normal, né? não foi este caso aqui, tá? eu estou achando difícil pra caramba isso aqui, hein? assim, lógico que a gente a gente tem fichas infinitas, então não vai fazer muita diferença, mas imagina você comprando fichas e morrendo deste jeito aqui o interessante é que quando ele está lá em cima, ele está um pouco menor, ó quando a gente se aproxima mais aqui da tela, ele fica um pouco maior interessante, hein? assim, em visto de outros jogos de brigas de rua que a gente vê, também dos arcades esse daqui está bem mais evoluído talvez aqui a gente esteja falando, sim, de um jogo da geração do PSX ou Nintendo 64 ou Sega Saturn, opa, já deu game over aqui, hein? vamos lá, vamos colocar aqui mais fichas ah, mas se ele não continuou, cara vamos ver só que depois de um tempo ele não continua mais oito créditos, vou colocar mais créditos, ele tem até nove créditos vamos ver se não faço a mesma besteira porque aquela hora eu acabei escolhendo o player dois também aqui, não, e ele veio mesmo, eita nóis, não era pra vir deixa eu avançar um pouco mais aqui, que daí os inimigos vão lá e matam ele olha quanto inimigo na tela, cara, você é louco estão massacrando o Robin lá, não tem ninguém controlando olha o Power Up eu nem tô pegando, tá achando? ah, eu esqueço que aqui também ele tem o chute, né? não é só o soco que nem nos outros BDMUPS um botão só, você tá dando soco ali, daqui a pouco ele chuta, dá soco também aqui não, aqui ele só aqui ele só dá soco mesmo e se você quiser chutar, você tem que apertar o botão de chute bom, se bem que ele dá um chute também, ele não dá só chute pro ar, né? dá um chute por baixo, ali um chute por cima olha só opa, peguei alguma coisa aqui olha eita nóis que que é isso? que que é isso? só que fiquei meio poderoso agora ele ficou pequeno? entendi agora não, vai ficar grande de novo olha o poder, hein? olha o poder feel the power feel the power eu não sei porque o Robin tá voltando se ele tá morrendo não era pra voltar não era pra voltar olha o poder da saúde olha lá poxa, tá apanhando aqui que nem um que nem filho de pobre quando faz bagunça ixi, pra mim já deu, hein? tá que eu consigo eita, ficou os inimigos ali na tela ali, cara e aqui, ah tá acho que já deu olha, eles ficam brigando ali, né? para continuar, deixa eu ver aqui ah tá, beleza consegui continuar então naquela hora eu achei que ele não continuava mas parece que não é isso não puxa ae oi ae O que é isso? O que é isso? Mais power up. Esse aqui não quis levantar. Bom, parece que a gente terminou um cenário aqui, né? Só que sem som não está dando muita graça isso daqui não. Selecionar ícone. Deixa eu ver aqui. Duas vezes. Não tenho nem ideia do que seja isso daqui. Olha aí no novo cenário. Eita nóis. Olha só. Parece que baixou um espírito ali no Batman. Ele sobe que nem um... Minha coisa que está sendo... Como é que é? Abduzido. Mas o jogo está bem bonito isso daqui. Está diferenciado. O problema é o som que não está... Dando ar da sua graça. Bate bola. Tem uns nomes parecidos com palavras em português. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaz, deu nem tempo de colocar a ficha. Mas isso aí, pessoal, eu já ia finalizar mesmo. Isso aí, só pra mostrar pra vocês aqui o Batman Forever versão arcade. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreva no canal. Vamos ficando por aqui, até o próximo.